Ela me deu para você Como também me deu pra mim O que ela deu para você É o mesmo que ela deu pra mim Ela aprontou mais uma vez Você já é o número três É um cara roubado Fica com ela pra você E eu não quero mais nem saber Te viver enganado Ela não gosta de você Porque não gosta de ninguém Ela já enganou dois Vai enganar você também E se o outro aparecer Ela dá tudo o que te deu Você vai ficar magoado Tão infeliz quanto eu Ela me deu para você Ela me deu para você É o mesmo que ela deu pra mim Ela aprontou mais uma vez Você já é o número três É um cara roubado É um cara roubado E se o outro aparecer Ela dá tudo o que te deu Você vai ficar magoado Tão infeliz quanto eu Música 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 Se inscreva no canal Eu não esqueço que você me fez Me fez muito feliz, entrou na minha vida Me dando seu amor de graça E sem fazer trapaça, tudo me ensinou O meu sorriso que andava triste Entre quatro paredes ficou mais bonito Eu fui parar no infinito Beijando a tua boca, provei teu sabor Você tem fogo de amor que o mundo inteiro não pode apagar Teu jeito mexe comigo e me deixa solto no ar Meu coração se agita quando sinto teu corpo no meu Eu fico doido, varrido com teu jeito de amar Teu jeito de amar Teu lindo jeito de amar Teu jeito de amar Teu lindo jeito de amar Eu não esqueço que você me fez Me fez muito feliz, entrou na minha vida Me dando seu amor de graça E sem fazer trapaça, tudo me ensinou O meu sorriso que andava triste Entre quatro paredes ficou mais bonito Eu fui parar no infinito Eu fui parar no infinito Beijando a tua boca, provei teu sabor Você tem fogo de amor Você tem fogo de amor que o mundo inteiro não pode apagar Teu jeito mexe comigo e me deixa solto no ar Meu coração se agita quando sinto teu corpo no meu Eu fico doido, varrido com teu jeito de amar Teu jeito de amar Teu jeito de amar Teu jeito de amar Quanto tempo longe de você O amor de te encontrar Carta já não adianta mais Quero ouvir a sua voz Vou telefonar dizendo Que eu estou quase morrendo De saudade de você Eu te amo 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 Eu não sei por quanto tempo eu Tenho ainda que esperar Quantas vezes eu até chorei Mas não pude suportar Para mim não adianta Tantas coisas sem você E então me desespero Por favor meu bem eu quero Sem demora lhe falar Eu te amo 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 Mas no dia que eu Puder te encontrar Eu quero contar O quanto sofri Por todo esse tempo Que eu quis te falar Eu te amo 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 Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo Eu te amo, 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 eu te amo Nosso amor é tão bonito É gostoso demais É gostoso demais Essa noite É gostoso demais Amar você É gostoso demais Doce amor Doce amor Doce amor Doce amor Doce amor Doce doce amor 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 Do amor Doce 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 amor Ela morre de ciúmes de mim Tá parecendo eu que morro de ciúmes dela Eu vou embora e ela vem atrás Mas quando ela vai sou eu que corro atrás dela Ela morre de ciúmes de mim Tá parecendo eu que morro de ciúmes dela Eu vou embora e ela vem atrás Mas quando ela vai sou eu que corro atrás dela Eu fiz de tudo pra viver sem ela Até sair de casa pra não mais voltar Ela tranca a porta e eu pulo a janela Já acostumamos a nos perdoar É um vai e volta o nosso amor Quando ela não vai, sou eu quem vou É um vai e volta o nosso amor Quando ela não vai, sou eu quem vou Ela morre de ciúmes de mim Tá parecendo eu que morro de ciúmes dela Eu vou embora e ela vem atrás Mas quando ela vai, sou eu que corro atrás dela Ela morre de ciúmes de mim Tá parecendo eu que morro de ciúmes dela Eu vou embora e ela vem atrás Mas quando ela vai, sou eu que corro atrás dela Eu fiz de tudo pra viver sem ela Até sair de casa pra não mais voltar Ela tranca a porta e eu pulo a janela Já acostumamos a nos perdoar É um vai e volta o nosso amor Quando ela não vai, sou eu quem vou É um vai e volta o nosso amor Quando ela não vai, sou eu quem vou É um vai e volta o nosso amor Quando ela não vai, sou eu quem vou É um vai e volta o nosso amor Quando ela não vai, sou eu quem vou Nos meus olhos dá pra ver Seu adeus doento assim Não pensei que esse amor Me pudesse machucar E uma lágrima de dor Hoje cai do meu olhar Baby, te vejo tão longe De mim tão distante Além do horizonte Baby, eu grito seu nome Saudade responde Ela não está aqui Quando o sol vem me tocar Pareceram um beijo seu Deixa o sonho me levar Pra acordar nos braços seus E uma lágrima de dor Baby, te vejo tão longe Baby, te vejo tão longe De mim tão distante Além do horizonte Baby, eu grito seu nome Saudade responde Ela não está aqui Não pensei que esse amor Me pudesse machucar E uma lágrima de dor E uma lágrima de dor Hoje cai do meu olhar Baby, te vejo tão longe De mim tão distante Além do horizonte Baby, eu grito seu nome Baby, eu grito seu nome Saudade responde Ela não está aqui Baby, te vejo tão longe De mim tão distante Além do horizonte Baby, eu grito seu nome Baby, eu grito seu nome Saudade responde Ela não está aqui Baby, eu grito seu nome Já cansei de esperar Não aguentava mais Você me pediu um tempo Agora não dá mais Passou uma semana E eu aqui sem ninguém Meu bem a fila anda Eu sempre te avisei Vou fora Essa parada de dar tempo não é comigo Você passou da conta, eu estava a perigo Você tá se achando, não deu pra esperar Vou fora Já foi tanto tempo, eu fiquei tão sozinho Eu sempre fui sincero, fiz tudo direitinho Agora sinto muito, tenho o que te falar Já tem outra em seu lugar Já cansei de esperar Não aguentava mais Você me pediu um tempo Agora não dá mais Passou uma semana E eu aqui sem ninguém Meu bem a fila anda Eu sempre te avisei Eu sempre te avisei Vou fora Essa parada de dar tempo não é comigo Você passou da conta, eu estava a perigo Você tá se achando, não deu pra esperar Vou fora Já foi tanto tempo, eu fiquei tão sozinho Eu sempre fui sincero, fiz tudo direitinho Agora sinto muito, tenho o que te falar Já tem outra em seu lugar 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 Já tinha lida através do rádio Eu te ofereço Eu te ofereço essa canção Eu fico triste longe de você Já não suporto tanta solidão Uma semana sem ganhar teus beijos Pra mim parece uma eternidade Você me ama também, não duvido Você já é minha cara a metade O telefone eu não aguento mais Eu somente quero te dizer Quero abraçar o seu corpinho lindo Estou carente e longe de você Outras mulheres Outras mulheres querem meus carinhos Mas só você ganhou meu coração Por isso venha logo meu benzinho Venha tirar-me dessa solidão Por isso venha logo meu benzinho Estou carente e longe de você Estou carente e longe de você O telefone eu não aguento mais O telefone eu não aguento mais Eu somente quero te dizer Quero abraçar o seu corpinho lindo Estou carente e longe de você Outras mulheres querem meus carinhos Mas só você ganhou meu coração Por isso venha logo meu benzinho Por isso venha logo meu benzinho Venha tirar-me dessa solidão O telefone eu não aguento mais Eu somente quero te dizer Quero abraçar o seu corpinho lindo Estou carente e longe de você Outras mulheres querem meus carinhos Mas só você ganhou meu coração Por isso venha logo meu benzinho Venha tirar-me dessa solidão Por isso venha logo meu benzinho Estou carente e longe de você Por isso venha logo meu benzinho Venha tirar-me dessa solidão Você fala por aí que não me ama Você jura que não gosta mais de mim Mas a noite quando deita em sua cama A solidão faz você pensar em mim Abraça o travesseiro e pense nós Quer dormir mas o solo não vem Só resta a solidão à sua volta Mais uma noite está sozinha sem ninguém Aí é que ele bate o desespero Você chora abraçando o travesseiro Mas um dia amanhece e você Está sozinha e não consegue amar ninguém Então deixa seu orgulho de lado E volte para mim Eu vou ficar te esperando Você era tudo pra mim Então deixa seu orgulho de lado E volte para mim Eu vou ficar te esperando Você era tudo pra mim Você fala por aí que não me ama Você jura que não gosta mais de mim Mas a noite quando deita em sua cama A solidão faz você pensar em mim Abraça o travesseiro e pense nós Quer dormir mas o solo não vem Só resta a solidão à sua volta Mais uma noite está sozinha sem ninguém Aí é que ele bate o desespero Você chora abraçando o travesseiro Mas um dia amanhece e você Está sozinha e não consegue amar ninguém Então deixa seu orgulho de lado E volte para mim Eu vou ficar te esperando Você era tudo pra mim Então deixa seu orgulho de lado E volte para mim Eu vou ficar te esperando Você era tudo pra mim Então deixa seu orgulho de lado E volte para mim Eu vou ficar te esperando Você era tudo pra mim Eu vou ficar te esperando Mas minha vida tudo está mudado Depois do dia que eu amei você Tentei criar pra mim um novo mundo E todas as tristezas esquecer Não sei porque os outros não entendem E acha tão errado o nosso amor Será porque eu ainda sou tão jovem Não tenho o direito de amar Eu quero apenas carinho O sol brilhando pra mim Não quero viver mais sozinho Porque tudo está contra mim Eu quero apenas carinho O sol brilhando pra mim O sol brilhando pra mim Não quero viver mais sozinho Porque tudo está contra mim Hoje eu ainda não sou nada Não tenho muito pra lhe oferecer Mas de uma coisa eu tenho certeza Sei que algum dia vou vencer Dizem que viver mais sozinho Dizem que vivendo é que se aprende Eu junto de você vou aprender E vou mostrar assim ao mundo inteiro O quanto vale ter um grande amor Eu quero apenas carinho O sol brilhando pra mim Não quero viver mais sozinho Porque tudo está contra mim Eu quero apenas carinho O sol brilhando pra mim Não quero viver mais sozinho Porque tudo está contra mim O sol brilhando pra mim O sol brilhando pra mim Que procuro e não vejo Dormiu no meu corpo Me deu tanto amor Matou meu desejo Com quem está você? Será que é feliz? Só sei que até hoje Eu sinto saudade Não te esqueci Toda noite Te procuro Pelas ruas Nos lugares Nos lugares Matou meu desejo Matou meu desejo Com quem está você? Será que é feliz? Só sei que até hoje Eu sinto saudade Não te esqueci Se você disser que já é feliz Me esqueceu Me esqueceu É mentira O sol brilhando pra mim Matou meu desejo Matou meu desejo Matou meu desejo Com quem está você? Será que é feliz? Só sei que até hoje Só sei que até hoje E o tempo perdido eu Não quero lembrar Junte seu corpo Junte seu corpo ao meu E vamos nos amar E o tempo perdido eu Não quero lembrar Junte seu corpo ao meu E vamos nos amar Eu não vou negar Eu não vou negar O meu coração Pra você eu sei Só porque não deu certo Com alguém Que eu tanto amei Eu só quero te amar E ser feliz E ser feliz com você E do passado eu Eu quero esquecer Eu quero esquecer E o tempo perdido eu Não quero lembrar Não quero lembrar Só porque não deu certo Só porque não deu certo Só porque não deu certo Com alguém E vamos nos amar E vamos nos amar E o tempo perdido eu Não quero lembrar Junte seu corpo ao meu E vamos nos amar E vamos nos amar E vamos nos amar Vambora a chuva caindo E eu sem dormir Querendo estar bem juntinho Mas estou aqui Querendo seu corpo molhado Sonhando acordado Pensando em você Desejo todo o seu corpo Ou eu fico louco Preciso te ver Oh, chuva Vambora Me deixa logo ver o meu amor Oh, chuva Vai embora Você não sabe como estou Oh, chuva Oh, chuva Vai embora E deixa logo ver o meu amor Oh, chuva Vai embora Você não sabe como estou Você não sabe como estou Você não sabe como estou Oh, chuva Vambora Vambora Você não sabe como estou Você não sabe como estou Música Você não sabe como estou Você não sabe como estou Você não sabe como estou Se ela ligar outra vez Diga que eu não estou Invento uma história qualquer Diz que arranjei outro amor Se ela ligar outra vez Pode dizer que eu saí Marcelo insistir e voltar a ligar Pode dizer que eu morri Marcelo insistir e voltar a ligar Pode dizer que eu morri Não quero falar com ela Entre eu e ela Tá tudo acabado O nosso sonho passou E aquela história de amor Ficou no passado Não quero falar com ela Esse amor por ela Tá me machucando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não quero falar com ela Entre eu e ela Tá tudo acabado O nosso sonho passou E aquela história de amor Ficou no passado Não quero falar com ela Esse amor por ela Tá me machucando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando Amiga, arrasto uma cadeira, chegue mais pra perto e falo o que quiser Falo o que tiver vontade, de amor, de saudade, fale de mulher Na minha vida existe uma que é a coisa mais linda que eu já conheci Não sei se ainda assim tão jovem você tem história pra contar pra mim Aí é que você se engana quando a gente ama o coração se aquece E por amor se faz de tudo e se faz muito mais quando a mulher merece Amiga, eu penso tanto nela, mas ela também vive pensando em mim O sol da minha vida é ela, eu nunca pensei que alguém pudesse amar assim Amigo, também tem história de alguém que um dia entrou no meu caminho Suave como a flor do campo, ela me deu amor, ela me deu carinho Assim é a mulher que eu amo, minha doce amada amiga e companheira Pois cuide dela muito bem, porque um grande amor é para a vida inteira Se a conversa é boa, o tempo logo passa, quando se ama a gente não disfarça E sempre fala da mulher amada e a prosa tem mais graça E nessa conversa vai passando a hora, se alguém espera a gente não demora No coração, no peito bate forte, a gente vai embora Amiga, arrasta uma cadeira, chegue mais pra perto e fala o que quiser Fala o que tiver vontade de amor, de saudade, fale de mulher Eu só falei da minha amada, que é tudo pra mim, que é o sol da minha vida E eu falei do meu amor, a flor que faz a minha estrada mais florida Amiga, a gente não se engana, quando a gente ama o coração se aquece E por amor se faz de tudo e se faz muito mais, quando a mulher merece Se a conversa é boa, o tempo logo passa, quando se ama a gente não disfarça E sempre fala da mulher amada e a prosa tem mais graça E nessa conversa vai passando a hora, se alguém espera a gente não demora No coração, no peito bate forte, a gente vai embora Se a conversa é boa, o tempo logo passa, quando se ama a gente não disfarça E sempre fala da mulher amada e a prosa tem mais graça E nessa conversa vai passando a hora, se alguém espera a gente não demora O coração no peito bate forte, a gente vai embora O coração no peito bate forte, a gente vai embora O coração no peito bate forte, a gente vai embora Fazia um dia bonito, quando ela chegou Trazia no rosto as marcas que o sol queimou Disse que estava cansada, sem lugar para ficar Tive pena do seu prato, e disse pode entrar Como se me conhecesse, ela me contou Seu passado de aventuras, onde ela passou E eu sem nenhum preconceito, com amor lhe aceitei No mês e pouco mais tarde, com ela me casei Mais um dia sem motivo, ela me falou Vou-me embora desta casa, e do teu amor Pra dizer mesmo a verdade, eu nunca te amei O teu pão em tua casa, foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Mãe curva daquela estrada, ela então sumiu Ela é como folha seca, que vai onde o vento quer Me enganei quando dizia, é uma mulher Fazia um dia bonito, quando ela chegou Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Fazia um dia bonito, quando ela chegou Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Fazia um dia bonito, quando ela chegou Fazia um dia bonito, quando ela chegou Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Olha amor, eu vim de longe pra te ver Não aguantei a saudade Eu vivo o ano pra você Neste fim de semana Eu quero ficar com você Não quero uma noite linda Neste fim de semana que finda Quero ver minha estrela Brilhando pra mim Desliga a luz e o telefone amor Fecha as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero amor Ter com você esse momento Desliga a luz e o telefone amor Fecha as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero amor Ter com você esse momento Botar champanhe na mesa Vamos brindar nosso encontro Desliga a luz e o telefone amor Desliga a luz e o telefone amor Fecha as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero amor Ter com você esse momento Desliga a luz e o telefone amor Fecha as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero amor Desliga a luz e o telefone 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 amor Fecha as cortinas do apartamento Desliga a luz e o telefone amor Desliga a luz e o telefone amor Fecha as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero amor Ter com você esse momento Desliga a luz e o telefone amor Desliga a luz e o telefone amor Desliga o telefone amor Desliga-testade Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti